o regido conversando mais de aqui para vocês vocês me dão para mim pela ressalçar esse vídeo aqui em forcante memes ou seja memes perfeitamente cortados eu vou conferir aqui lá no canal simp mas antes é bem que a gente tá aqui todos os dias 7 horas 9 horas da noite também tomou todo dia lá no canal 2 reagindo 2.0 todo dia 6 horas na tarde fazendo vários vídeos lá engraçados também então escreve aqui lá é muito importante embora ver se isso mesmo esse cara está jogando na loja o que nós temos esses dois Eu sou um especial. Ninguém sabe que Drake stole meu flow, bruh, e é o final. Ele tirou a linha de você e você tirou a linha de outra. Man, você é fata as f***. Então eu tenho o novo jogo, Xbox gift card, plug it in. Então a casa se enganou. Eu não posso dizer isso enough. Eu não posso dizer isso mesmo. Chico, chico, chico. Man, trying to pull to the crib. How about a f*** a smackdown? Ah! Oh, she g связou a face? Goddammit! Eu não sei se você conhece, mas é um nome chamado Huling the Goose. Eu acho que há algo errado com a copy de Sonic Frontiers. Por que ele faz esse estranho somente quando ele faz isso? Eu não sei se o Sonic é isso. Eu disse isso para minha filha, e ela disse não, então eu acho que é sobre. Eu vou dizer que sim. Eu sou trans? O meu Deus. Ele está com um chug chug. Não! O que aconteceu aqui? Pupa? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu quero que você me deixe. Texte sua mãe e te ela que você é gay. A gente não quer que você seja gay. Say bang bang. F*** you. Uma coisa mais importante para conseguir o mais tendero steak possível é que você precisa de que você se senta. Eu disse que ia ir para o cara de cara. Ei, 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 ei. O que você está fazendo com a car? Você é filho de sua car. O que é grande? Eu não sei. Eu tenho um homem com mais de 2 milhões. O que é um BMW? BMW 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 P-A-W-T-I-G-U-A Oh, slight contact with a hurdle just then. Oh, speedy. Steaming along and in a prime place Jajaja 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 Oh, só dando cachorro Jajaja Jajaja what is it? If what is it? Yeah We'reating Hello? Hi It's moving It's cold Look at little footrests Whooo Shadow relax Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala. Fala... 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 Ai amor! Caiu! 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 Brasileira! Brasileira está indo tudo agora. eu estou aqui Arthur Ford e eu vou fazer um kickflip E aí, bro, você tem que ter my keys? Oh, sim, um sec. Bro, é um f***ing pullet. Eu tenho que ter my keys. Oh, f***, meu bad, meu bad. É um f***, ninja. Você é um f***ing loser. Despite his criminal mind, this man is behaving well. His reward is the canoe. BEEE! What? Cross the sport mode. BEEE! What would you rate yourself on a scale of 1 through 10? I don't care what other people think. Confidence is key, period. Hey, bro, what would you rate this girl on a scale of 1 through 10? What the f***? That look like a f***ing lizard, bitch. Hey, my man, where you going? Grand Sonora Desert. I'll get you there fast, buddy. I want you to be happy. What do you want to play? This f***ing video is so cool. This dude just figured out how to make his GoPro hang over top of him, and it looks like he's actually in a video game. and I grew up playing Demira and riding bikes, and this looks exactly like the f***ing game did, and it's insane, he managed to f***ing it up so perfectly, and I don't know how he, like, the accuracy of the f***ing, it's perfect. I don't... Some people eat snails. They must not have fast food. 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 Oh my god, they're shooting me! Ah, what do I do? Eu vou te dar um... Eu vou te dar um... DITRO! O que você acha que está em cima? Man, isso é realmente escuro. Vamos ver como escuro é realmente é. O que você acha? Eu vou te dar um... Eu vou te dar um... Eu vou te dar um... O que você acha? O que você acha? O que você acha que o Pfizer pode fazer isso? Agora... Extendê-la! Eu te contei o que você fez para mim... Uuuuuh! Agora eu vou te dar um... Será que vai ter evolução? Vamos ver. E uma outra vida! Ataí! 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 É outra pessoa! O que você acha que está acontecendo? Eu adiante... Eu adiante fraudes. E aí o homem de Minecraft não entendo não foi mesmo isso perfeitamente por causa o canal chip começa a estar nesse vídeo aí teve um muito muito bom aí mano eu ver alguns muitos muitos bons comenta chá que esse vídeo continua dando vídeo lá pelo Google Facebook Twitter e discord e se inscreva na programação no canal vou deixar outro vídeo aqui eu continuo assistindo e a gente se vê nos próximos vídeos estamos juntos falou e tchau